Fala redipilados e redipiladas, tudo beleza com vocês? Esse vídeo de hoje é pra derrubar mais algumas falácias e narrativas da esquerda que dizem que os índios não gostam do presidente Bolsonaro Será? A gente vai saber tudo nesse vídeo Roda a vinheta! Roda a vinheta! Essa é o diálogo do presidente com os índios Então a gente vai dar uma olhadinha no vídeo e a gente volta pra comentar, beleza? Roda o vídeo! Temos autonomia Autonomia Então eu falei porque nós temos autonomia Nós moramos nessa terra, nós preservamos essa terra Nós não precisamos que semibiu venha dizer pra nós plantar árvore Essa árvore ele cresce por ele mesmo Então não precisa alguém vir ensinar a plantar árvore pra nós não Ou preservar a natureza não Nós somos os que preservam essa natureza É isso que eu falei pro senhor Obrigado, o senhor lembrou de mim Tem gente que vem pra cá, estrangeiro, que fala inglês, passa por aqui Passa, mas precisa de algum tradutor Então antes de ele vir pra cá Manda ele falar português que nós aprendemos também Você sabe do que ele vem fazer aqui? Só pesquisas Só pesquisa, né? Ele fica coletando o material Coleta o nosso conhecimento Através do nosso conhecimento ele faz uma lei dizendo que ali é sagrado Aquilo lá é do índio Mas a gente, ele usa o nome do índio Porque a gente não sabia nas épocas atrás Nós não sabíamos qual era o interesse deles Mas hoje em dia a gente sabe qual é a realidade que eles vieram fazer antes Mas agora nós crescemos, nós estudamos Como a professora falou Nós temos autonomia hoje em dia e o senhor veio escutar a gente É isso que eu tenho pra falar pro senhor Essa ponte é importante pra vocês? Muito, muito importante, senhor Celeste Obrigado Alguém teve o vírus do Covid? Não Nós tivemos, sim Nós estamos curando, graças a Deus O que você tomou pra se curar? O nosso irmão do caseiro Sabe o nome? Salacura Salacura? Muito, vale Alguém morreu na aldeia São irmãos nossos E tem gente que trata como se fosse alguém que tem que ser escondido em reserva Não quero deixar que eles evoluam Não quero deixar que eles plantem na sua terra Que explorem, que garimpe Que construam a pequena central hidrelétrica Que recebam a internet Querem que continuem como? Em alguns pontos são mais evoluídos do que nós Tem muita canalha no Brasil contra o tratamento precoce E aqui eles tomam chá de casca de árvore Ali atrás e agora também Ninguém morreu de Covid aqui Na verdade o vídeo é auto-explicativo Não preciso dizer muita coisa Vocês ouviram e ouviram aí Da própria voz, da própria boca dos indígenas Dos silvícolas O que é que eles acham do presidente Bolsonaro? Teve um deles que disse assim Obrigado pelo que o senhor fez por nós Logo no iniciozinho do vídeo Onde o presidente está comentando com eles ali Então vocês estão vendo que os índios são agradecidos Ao que o presidente fez E ao que o presidente está tentando fazer Logo em seguida Me parece que ele foi conversar com uma outra tribo Não sei, pode ser até que seja a mesma Mas me parecia um pouco diferente E você viu que um dos índios ali Conversando com o presidente Ele disse assim Os estrangeiros eles usam o nome dos índios E aí o presidente da república São irmãos nossos Querem deixar escondidos na selva Dentre outras coisas O presidente está mostrando ali Que os índios querem ter simplesmente A independência Os índios querem dinheiro Os índios querem dinheiro, minha gente Os índios querem internet Como bem disse o presidente Os índios querem estabilidade econômica Para não ter que ficarem aí nas BRs Fazendo pedágios ilegais Então o que eles querem é a autonomia Para poder gerir as suas próprias terras Que a gente sabe que são riquíssimas A gente vê o exemplo dos índios americanos Com jatinho particular Seus próprios helicópteros Vivendo em mansões Com iPhones Com... Toda a tecnologia que se pode adquirir lá nos Estados Unidos Deixam de ser índios por causa disso? Claro que não Está no sangue, está na pele Eles não querem deixar de ser índios Eles apenas querem progredir Eles apenas querem que a vida dele Deixe de ser menos miserável Que é justamente o que a esquerda quer Proibí-los de utilizar as suas reservas A esquerda só deixa o índio plantar maconha É a única coisa que a esquerda faz Porque desenvolvimento de fato A gente não vê a esquerda pedir isso para os indígenas Mas o presidente Bolsonaro sim E é assim que ele é recebido e tratado pelos índios Então é mais uma falácia É mais uma narrativa esquerdopata Que cai por terra Porque contra fatos não há argumento Esse é um vídeo Esses são os índios E não aquelas desgraças de índio Fakes que ficam ali ao lado de Lula Quando interessa a Lula Porque quando não interessa a índio Nem aparece em propaganda Em diretório do PT Nunca teve um indígena Sendo dirigente do PT Então o índio pro PT é massa de manobra E para o presidente Bolsonaro É brasileiro Como eu e como você Me sigam aí nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Adriano Didi Castro O meu Twitter Arroba Didi Redpil Cogite se tornar membro aqui do canal Por apenas R$4,99 por mês E se quiser também contribuir com o Pix A minha chave Pix É didiredpil Arroba gmail.com A gente vai ficando por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês Até a próxima Fui